Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma videoaula aqui no seu WRKids Channel Na videoaula de hoje vamos aprender a desenvolver uma chave de toque Uma chave que eu posso acionar cargas mais potentes a partir do simples toque em uma espécie de sensor indutivo Vamos fazer isso com os conhecimentos básicos adquiridos aqui no WRKids Channel em eletrônica digital Então vai ser bem bacana que em muitas fast lessons já estudamos conceitos que iremos aplicar hoje na prática Para desenvolver esse circuito que você pode utilizar em sua casa para aplicações domésticas e até mesmo em seu laboratório Ou no que precisar de um controle que você possa utilizar um sensor de toque indutivo com esta chave de toque que vamos desenvolver aqui Apenas utilizando circuitos integrados discretos e a nossa velha e boa eletrônica digital Então convido vocês a acompanharem o projeto comigo Let's get started! Estamos aqui no computador com o Isis Proteus aberto e vamos projetar o circuito passo a passo Eu vou pegando os dispositivos, testando individualmente e explicando brevemente E se já houver alguma fast lesson onde explicamos de forma mais detalhada Eu vou deixando os links na tela aí para você conferir se ainda não viu Aí deixa seu comentário aí embaixo se aprova esta metodologia ou se reprova e por que Vamos lá então Para elaborar uma chave de toque precisamos de algum componente digital que comute uma saída E que mantenha ela desta forma Vamos pensar juntos então qual componente digital que pode comutar uma saída E a mantenha desta forma a partir de um pulso de clock, por exemplo Quem respondeu flip-flop respondeu corretamente Claro que você pode ter imaginado microcontroladores a priori Mas estamos utilizando circuitos discretos aqui Então vamos com os nossos flip-flops Circuitos sequenciais que já estudamos no canal Vamos procurar aqui um flip-flop Tipo D O tipo D é o flip-flop de dados ou data flip-flop É esse cara aqui Ok Mas vamos ver um dispositivo CMOS que tem um flip-flop tipo D Vamos escrever CMOS Flip D E aqui o Isis está nos dizendo que o dispositivo 4013 tem dois flip-flops do tipo D Em um único encapsulamento Excelente, vamos utilizar este dispositivo Um dos dois flip-flops vai sobrar mas não tem problema nenhum Já pegamos o primeiro Agora vamos pegar logic states Para testarmos este flip-flop rapidinho E logic probe E vamos começar o projeto então O flip-flop está aqui, é um tipo D Vamos pegar logic states e conectar a entrada de clock Conectar a entrada de dados Conectar ao set E conectar ao reset E pegar as logic probes Conectar a saída Q E a saída não Q Vejam que o set e o reset são ativos em 1 São ativos em 1 porque não tem nenhuma barra em cima das suas letras E também não tem nenhum círculo nas suas entradas Que são as duas representações possíveis para o caso de eles serem ativos em 0 Se não quisermos utilizar temos que mantê-los em nível 0 O nosso clock é sensível a borda de subida Pelo mesmo motivo pois não temos nenhum círculo aqui E o clock não está com a barrinha em cima de complementar Quando enviamos um dado aqui na entrada D E atualizarmos o clock para a borda de subida Quando tivermos a mudança do nível baixo para o alto A saída Q Vai apresentar o dado ou bit Que estamos enviando para a entrada D E a saída não Q Será o inverso Pois ela é a Q complementada Eletrônica digital básica Iniciando o sistema Vejam que Q iniciou em 0 E vamos atualizar o clock Enquanto eu atualizar o clock E mantiver o 0 aqui em D A saída Q estará em 0 Se eu modificar aqui E modificar o clock Atualizou a minha saída Então essa sacada vamos fazer para manter a nossa saída do circuito ativa No momento que o usuário pressionar a chave de toque Dando um pulso de reset Eu zero a minha saída Dando um pulso de set Eu forço a minha saída a 1 Então este é o flip flop do tipo D Vamos pegar aqui Na busca mesmo Digitar 4013 CMOS Data sheet Aí está ele O 4013 Da fair shield Os pinos de ligação A tabela verdade Vejam que temos O set reset O data Q e não Q Quando o dado é 0 Q é 0 Não Q é 1 Quando o dado é 1 Q é 1 Não Q é 0 E aqui o nosso clock está representado com a borda de subida Vejam que este símbolo aqui é de borda de subida E na borda de descida nada acontece Não temos atualização Enquanto o clock for mantido em 0 Não teremos atualização na saída Independente do dado que enviarmos na entrada também E aí temos o diagrama básico interno Vejam que são transistores de efeito de campo CMOS Como o próprio nome sugere É metal óxido semicondutor complementar Que para cada transistor canal P Temos um canal N No circuito E as características elétricas Que eu sempre recomendo Aquela boa e velha lida Vamos alimentar o circuito com 5 volts De volta ao diagrama Temos que garantir que no momento em que ligarmos o circuito Ligarmos a alimentação dele Esta saída esteja zerada Para isso temos que bolar um sistema aqui na malha de reset Que inicie em nível alto E após um tempo Pode ser um tempo mínimo Ele mantém a saída desabilitada Um sistema bem simples de se fazer isso É através de um capacitor Vamos pegar aqui No ISIS mesmo Um capacitor pode ser um capacitor Eletrolítico Para termos um tempo da ordem de nano Talvez alguns microsegundos E já vamos pegar Também um capacitor Genérico E um resistor genérico Para irmos montando o circuito Capacitor vai ligado a alimentação Como selecionamos 5 volts CMOS permite a alimentação em 5 volts Temos os 5 volts aqui no positivo O negativo dele vai para o reset E aí temos que ter um resistor conectado Deste ponto para o ground Um resistor de um valor de 100K Que é uma resistência adequada Aqui está o ground E aí analisem comigo o que vai acontecer Tão logo ligarmos o circuito O capacitor estará descarregado E teremos o nível alto aqui na reset Mas isso é por um período muito pequeno Nanosegundos, talvez microsegundos Até que o capacitor se carregue Com a tensão da fonte E o capacitor estando totalmente carregado Teremos 0 volts No seu terminal negativo Garantidos pelo resistor de 100K Em outras palavras, ligamos o circuito O reset está em 1 E joga a nossa saída Q Para nível baixo Isso garante que a nossa carga Não será acionada Vamos pegar um valor de uns 4,7 microfarad Que é um valor comercial E aí a atualização Da saída Q Deve ser sempre inversa Outro detalhe é que Não vamos precisar do set Já vamos colocar um ground No set E já vamos pegar e mostrar A conexão do segundo flip-flop Afinal, o 4013 tem dois O segundo flip-flop Vamos aterrar todos os pinos O reset Para evitar qualquer tipo de problema O de dados O set E o Q A não Q Obviamente não podemos Estar aterrando Pois ela é sempre a inversa Da saída Q Ou seja O pino 12 do nosso CI Estará constantemente Com o nível alto Para ter uma inversão aqui Podemos realimentar o circuito Pela saída não Q E aí é muito Está muito claro O que ocorre Já podemos inclusive Fazer o teste aqui Com as logic Probes E com a logic State Play para simular Começou em 0 Pois O nosso capacitor Inicia descarregado Manda nível alto Para a entrada de reset Garante o 0 Aqui na saída Q E depois Mantemos o reset Em nível baixo Vejam os quadradinhos azuis Aqui no ISIS Quando atualizarmos O clock Percebam que Iniciamos Com esta malha aqui Capacitor e resistor Forçamos a inicialização Da saída Q Em nível baixo E a saída não Q Estará em nível alto Como estamos realimentando Para a entrada de dados Do flip-flop Teremos nível alto Na entrada de dados Mas não atualizamos O clock ainda No momento que atualizarmos O clock Teremos O nível alto Na saída Q E o nível baixo Na não Q Atualizando o clock De novo Vamos inverter A saída Q Inverter a não Q E assim por diante Com isso Ligamos e desligamos A carga que quisermos Pois como Comutando um bit Podemos controlar um LED E controlando um LED Podemos controlar Qualquer carga Mais pesada A partir de um driver Adequado Que já vamos demonstrar Como fazer Atualizando o clock Temos 1 Na saída Q E 0 Na não Q Realimentamos Para a entrada de dados Vamos atualizar de novo Vejam que na borda De descida Nada acontece E aí na borda De subida Atualizou de novo E assim se mantém Até que haja Uma atualização No nosso clock O nosso circuito Que mantém A carga ligada Ou desligada Já está projetado Para quem já Reparou Vamos fazer o driver Rapidinho Vamos utilizar um relé E um transistor BC547 Transistor bipolar NPN E digite aí Na busca Relay Vamos pegar Da biblioteca Ativa Aqui do ISIS Que é para vermos Ele funcionar Adequadamente Vamos precisar De um diodo Um N4007 E aí está Transistor vai ser Controlado Pela saída Do flip flop Como o transistor Bipolar de junção É uma fonte De corrente Controlada por corrente Temos que ter Um resistor De polarização De base Que pode ser Calculado Mas em geral Um resistor De 1K Já dá conta Do recado Para esta aplicação Aqui O seu emissor Vai no ground E o coletor Vai controlar O circuito O relé Vem aqui Vamos fazer Com que o relé Tenha 5 volts Também Podemos utilizar Relé de 12 Mas aí temos Que ter uma segunda Fonte de alimentação Com terra comum Mas também É possível Tudo são Questões De irmos Adequando O projeto E é isso Que eu gosto De ensinar Aqui no canal Para que vocês Tenham aquela noção De desenvolver Em seus próprios Projetos Ao invés De apenas Estarem copiando Projetos Que o pessoal Vai mostrando O diodo O diodo Levada da corrente Em função Do tempo Significa Que quando o tempo Tende a zero A nossa Corrente Tende a infinito A nossa indutância Tende a infinito E a nossa tensão Tende a infinito Ocasionando Ocasionando problemas Em determinados casos E este cara Aqui Ajuda a prevenir Estes eventuais Problemas Afinal Ele protege O circuito Pois a corrente Vai circular Por ele Em casos De ruídos Ou espúrios De alta tensão Na chave Normalmente aberta Do relé Podemos ligar Uma lâmpada Vamos ver Se temos Lâmpadas Aqui Lamp Temos Lâmpada E condições De animá-la Também E aí Pode ser Uma lâmpada Da nossa Rede elétrica Contanto Que a chave Do relé Suporte A potência Da lâmpada Isso tem que ser Observado Também Vamos pegar Uma V-SURS E simular Uma tensão De 220 volts Então Esta fonte De tensão Vamos colocar O valor De 220 volts E vamos Ligar A chave E a lâmpada Tem que Ser de 220 volts Também Dando um play Para simular Nada acontece Pois iniciei O sistema E a saída Aqui está Zerada Atualizando O clock Temos a Comutação Do relé E assim Ele permanece Até que Eu atualize O clock De novo Comutamos Comutamos O relé E ele Liga A nossa Lâmpada De 220 volts Que está Sendo alimentada Com esta tensão O circuito O circuito O circuito está Praticamente pronto O que falta Agora É desenvolvermos O sensor Que vai ser Sensível Ao toque De nosso dedo Vamos fazer isso Utilizando Um dispositivo Incomum Um circuito Integrado Que provavelmente Ninguém ouviu falar Ainda É claro Que eu estou falando Do 555 O 555 Que é Mão na roda Em todos os casos Na eletrônica Aí está ele Vamos desenvolver Um timer De curta duração Apenas para atualizarmos Este clock Quando necessário A saída aqui Do 555 Vai fornecer O clock Lembrando Que o 555 Na configuração Monoestável Já ensinei E expliquei Detalhadamente O funcionamento Em outra videoaula Sua configuração Básica É esta Que vou demonstrar Aqui Ele usa um capacitor Vamos pegar direto Um eletrolítico Para uma capacitância Maior Pode ser De um microfarad Mesmo A clássica Operação Como o timer Tem esta topologia Com o pino 7 E o pino 6 Interligados Um resistor Para VCC E um capacitor Para o terra É barbadinha De memorizar 5 volts Não vamos utilizar Reset Então Vejam que aqui O reset É ativo em 0 Estão vendo aqui O círculo No pino de reset Isso demonstra Que ele é ativo em 0 Vamos mantê-lo Em nível alto Constantemente Ligando ele A VCC Junto com o pino 8 O 1 É o ground E o pino 5 Contém a nossa tensão De limiar O fabricante Recomenda que Conectemos um capacitor De 10 nF Para estabilizar Esta tensão A entrada de trigger Quando recebe Nível lógico Baixo Comuta De nível alto Para baixo Ativa A saída Q Do 555 Pino 3 Para nível alto Por um tempo Que depende De R E C A equação Para o cálculo É uma barbada Já demonstrei Inclusive Como deduzir Esta equação É 1,1 Vezes R Vezes C Esta equação Para o projeto Do timer Vamos manter Este capacitor Em 1 microfarad E vamos Projetar R3 Para que o circuito Tenha um tempo De uns 50 milissegundos O tempo É igual A 1,1 Vezes R3 Vezes C2 No caso Do nosso circuito Isolando R3 Também é uma barbada O algebrismo Básico É igual Ao tempo Dividido Por 1,1 Vezes C2 Queremos Um tempo De 50 milissegundos 50 Vezes 10 Na menos 3 Dividido Por 1,1 Vezes 1 micro Que é o valor Do capacitor 1 vezes 10 Na menos 6 50 milissegundos Dividido Por 1,1 Vezes 1 micro 45,4 Kilo Utilizando Utilizando Um valor Comercial De 47 Kilo Teremos Aproximados 50 Milissegundos Do nosso Timer Que relembrando Precisamos De um tempo Bem pequeno Aqui apenas Para atualizar O clock No flip Flop R3 Portanto É 47 K E agora A malha De trigger Vamos pegar Um transistor BC547 NPN E vamos Controlá-lo A partir Dele O emissor Vai no Ground Precisamos De um Resistor De Pull up Aqui Vamos pegar O resistor De 47 K Um valor Tipicamente Utilizado Também Para Pull up A visão Geral Do circuito É essa Temos Aqui O nosso Controle O que Falta Ainda É Conectar Obviamente Um resistor Na base Do transistor Pois é Um transistor Bipolar De junção Vamos pegar Um resistor De 100K E vamos Pegar Outro Resistor De 100K E conectar Ao VCC E o nosso Sensor Estará Aqui Podemos Utilizar Duas Placas De metal Conectadas A estes Dois Resistores De 100K Quando Pressionarmos O nosso Dedo Entre essas Placas De metal A resistência Do nosso Dedo Vai Ocasionar Uma tensão Ainda que Baixa Nessa base Mas acredito Que será O suficiente Para Saturar Q2 Saturando Q2 Estaremos Comutando O trigger De nível Alto Pois temos O resistor De pull up No estado Inicial E nível Alto Para nível Baixo Comutando Ele de alto Para baixo De high Para low Saída Que vai A nível Alto Pelo tempo Previsto Pela nossa Equação 50 milissegundos Atualiza O clock Do flip Flop Inverte Sua saída E liga A nossa Carga Ou desliga Se caso Ela já estiver Ligada Mas imaginando O estado Inicial Do circuito Ela iniciará Desligada Pois essa Malha de Reset Garante isso Podemos Testar isso Rapidinho Aqui Utilizando Um botão Vamos pegar Aqui Um button E aí Este botão Vai emular O nosso dedo Pressionando Entre duas placas De metal Bem próximas E aí É uma espécie De indução Causada Pela Resistência Da nossa Pele Que satura Esse transistor E controla O circuito Como já Explicamos Dando um play Para simular Começou Em zero Lâmpada Desligada Relé Não está Ativo Pressionando O sensor De toque Comutamos O relé Ligamos A lâmpada E a saída Se mantém Em nível alto Deixando A lâmpada Ligada Até que Pressionamos Novamente E o sistema Se desliga E assim Sempre que Formos Pressionar Aqui O nosso Sensor De toque Agora é claro Que você já sabe O próximo passo Vamos para o laboratório Testar Isso aqui Na prática E ver Se realmente Funciona Venha Comigo Estamos aqui No laboratório E aqui está O circuito Que projetamos Nossa chave De toque Prontinha Para testes Na bancada Logo aqui Podemos observar O 555 Que fornece O mono estável Para ativar O circuito Flip flop O flip flop Que utilizamos Apenas Um dos flip flops Do 4013 Temos dois capacitores De desacoplamento De 100 nanofar Clássicos Como já estudamos Diversas vezes Aqui no canal Os componentes Responsáveis Pelo tempo Do 555 Do temporizador A nossa malha De inicialização Do reset Do flip flop Temos este LED Ligado a saída Também do flip flop Para monitorar A sua ativação Ou não E aqui o circuito Driver Do relé E um relé De 5 volts Com o seu diodo De proteção Já conectado A rede elétrica Para vermos O acendimento De uma lâmpada Aqui no laboratório Estamos alimentando Todo o circuito Com 5 volts Os sinais De entrada Vamos monitorar No osciloscópio Logo mais Vou demonstrar Detalhadamente Para vocês E aqui o detalhe O nosso A nossa chave De toque Propriamente dito Que nada mais é Do que um sensor Elaborado Com duas chapas De cobre No momento Que pressionamos Os dois sensores Encostamos Um no outro A resistência Da nossa pele Vai ativar O transistor Exatamente Como estudamos Na teoria Este transistor Aqui o BC547 Estará na região De saturação Ativando O mono Estável Por alguns segundos Aliás Milissegundos Como sua Malha Determina Que vai Comutando A saída Do relé De acordo Com aquela Realimentação Da saída Não Q Para o pino De entrada O data Pois é Um flip-flop Do tipo D Este sensor Ou esta chave De toque Você pode facilmente Fazer com uma PCI virgem Recortar Da forma Que eu recortei Vejam que temos Aqui uma divisão No meio Para separar Os dois pontos Ou elaborar Com qualquer Outra chapa Metálica Até mesmo Com papel alumínio Você pode desenvolver Ou dois parafusos Por exemplo Contanto que você Consiga com o dedo Conectar Os dois pontos Do sensor Sem problema nenhum Fazendo um teste Inicial Sem A rede elétrica Ligada Vejam que Basta encostar Aqui Que temos O relé Ligando E desligando E o LED Indicador Também Nossa lâmpada De testes Está ligada Às chaves Do relé Sempre é importante Frisar os cuidados Que devemos ter Quando trabalhamos Diretamente Com a rede elétrica As chaves Do relé Estão aqui Conectadas À nossa lâmpada De teste Lá no canto Superior esquerdo Do vídeo Quando eu pressionar Aqui a chave De toque A lâmpada Vai se ligar E assim Permanecer Até que eu Novamente Pressione Significa Que o nosso Sensor de toque Para dispositivos De maior potência Está funcionando Contanto Que as chaves Do relé Suportem A potência Que estaremos Controlando Podemos Utilizar ele Sem problema Nenhum Circuito Totalmente Aprovado Aqui no laboratório Vejam Que ficou Bem sensível E está Muito bom Mesmo Vamos agora Analisar as formas De onda De entrada Aqui está o escopo Do osciloscópio É interessante Observar que Estamos com 560 milivolts De amplitude Praticamente Zero Afinal A base Do transistor Está flutuando E esta ondulação É interferência Da rede elétrica Vejam Curiosamente A frequência De 60 hertz Temos uma interferência Da rede elétrica Sendo captada Na entrada Se eu tocar Os dois contatos Com o dedo E manter pressionado Vejam que o relé Vai ligando E desligando E temos Uma amplitude De aproximados 2 volts 1.6 A 2 volts Que já é suficiente Para saturar O transistor Remover o dedo Dos sensores E aí o relé Parou de ligar E desligar Se eu mantenho Pressionado Ele fica ligando E desligando De acordo Com o nosso Timer Com o 555 O circuito Está funcionando Perfeitamente Aqui no laboratório E pode ser aplicado Nas mais diferentes Situações Para controle De carga Você pode utilizar Relés de 12 volts Por exemplo E relés Com chaves Mais potentes Para controlar Cargas grandes Mais potentes Ainda Do que uma Lâmpada incandescente Então essa Essa foi mais Uma videoaula Aqui do seu WRKids Channel Como sempre Eu peço Aquele joinha Dê o seu like No vídeo É rapidinho E nos ajuda Pra caramba Compartilha este vídeo Favorite ele E nos siga Nas demais redes sociais Que sempre publicamos Coisas por lá também Twitter Instagram Vine Nos acompanhe por lá E a página Do Facebook Que sempre damos Prévia dos vídeos Que virão Lá no WRKids No Facebook Não preciso nem dizer Que se ficou Qualquer dúvida Da aula de hoje Deixe aquele Save our souls Aqui nos comentários Que iremos responder O mais breve possível Também se é novo Aqui no canal Seja muito bem-vindo E clique em se inscrever Assim você não perde Nenhum vídeo Nenhum projeto Nenhum curso E nenhuma promoção Aqui do WRKids Channel Por hoje é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado Por assistir Como sempre Aquele abraço E até a próxima Obrigado por assistir A mais um vídeo Agora clique em gostei Para divulgar o nosso trabalho Em suas redes sociais Inscreva-se no canal WRKids Assim não perderá Nenhuma novidade E compartilhando O nosso conteúdo Estará concorrendo A prêmios Curta a nossa página No Facebook Facebook.com Barra WRKids Siga-nos no Twitter Arroba Wagner Rambo Mande nos e-mails Com dúvidas, críticas Sugestões, elogios Para WRKids Arroba WRKids.com .br Acesse a nossa página Na internet WRKids.com .br Confira todos os artigos E os produtos Que temos a oferecer WRKids Robótica Sem obstáculos ktis.com .br 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 .br